Música Bom dia meus amigos, bom dia meus irmãos, que a paz de Jesus, que a mão do Deus Todo-Poderoso E seja sobre a sua vida, olha hoje nós vamos falar em Efésios capítulo 4, versículo 29 que diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação Para que dê graças aos que a ouvem O tema dessa reflexão de hoje é palavras que edificam, palavras que promovem bênção na vida das pessoas Olha só, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe Quantas vezes nós percebemos, nós ouvimos, nós estamos perto de pessoas que só amaldiçoam Levanta já reclamando de tudo e fala mal de todo mundo e reclama de todo mundo Reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama porque o sol está quente Reclama porque está chovendo demais, reclama porque o salário é pouco, reclama dos professores, reclama de tudo Só sai palavras que depreciam da boca e muitas vezes palavrões, muitas vezes palavras pesadas Palavras que ferem, palavras que machucam E o texto aqui em Efésios diz, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe E a última parte diz, para que dê graças aos que ouvem Olha só, você pode agraciar uma pessoa, você pode cair na graça de uma pessoa por aquilo que você fala A palavra de Deus diz que aquilo que entra na boca do homem, isso não mata, não causa dano nenhum Mas a palavra de Deus diz que aquilo que sai da boca, isso fere, o que sai da nossa boca, isso mata Palavras elas tem poder para destruir, poder para ferir, muitas vezes você dá um tapa em uma pessoa Muitas vezes você bate em uma pessoa e a pessoa esquece Agora muitas pessoas, a maioria das pessoas que nós atendemos na igreja Elas chegam lá, elas vão falar assim, olha estou magoada porque um dia fulano de tal me bateu Porque quando eu era pequeno minha mãe me bateu Mas a maioria chega lá e fala assim, olha pastor, eu estou extremamente magoada, ferida Porque fulano de tal, porque tal pessoa falou essa palavra, pastor e machucou, feriu muito meu coração Meu querido, cuida com as tuas palavras, que possa sair da sua boca palavras que abençoam Libera palavra para abençoar a tua família, libera palavras para abençoar a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação Libera palavra de bênção e não de maldição Olha que essa palavra que eu estou ministrando hoje, possa mudar as tuas palavras em nome de Jesus Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e venha participar conosco de um de nossos cultos Porque é possível ser feliz Se eu 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 ser feliz Legenda Adriana Zanotto